Fórmula do Samba E dessa vez, não vou deixar de me fazer feliz Tenho alguém, que agora sabe do meu coração Ai, o amor, pra ser amado e desejado, enfim Foi bom pra mim, que apostei, a dor tem seu final E assim, meu coração medieval, entrou em luta corporal Venceu a fúria falsa da paixão Você, meu casquelo invadiu, me perdiu e eu senti Balancei, balancei, mas não caí, nem vacilei Amei, novamente eu amei, não perdi a majestade No meu reino você foi demais Foi demais Fórmula do Samba Fórmula do Samba Pega essa resenha, pega essa resenha Só de pensar que tudo se acabou Eu me autoanaliso e culpado eu não sou Eu fiz de tudo, mas você se revelou Fez trabaças do amor, foi você quem errou Se não soube me amar Só tentou me enganar Sem compaixão Vigiu, por prazer me iludiu E assim destruiu Me entreguei, foi bom Dessa vez aprendi a lição Eu sei que já fui aprendiz Já fui réu e juiz Do seu coração cansei Cansei Quero recomeçar Vou tentar me encontrar Se pintar outro amor, dessa dor eu não vou mais chorar Eu vou cantar Lá 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 L Obrigado.